Com Dilma e Lula, o Brasil mudou. Antes, o salário mínimo era inferior a 63 dólares. Hoje, passa dos 326 dólares. As reservas internacionais saltaram de 37,8 bilhões para mais de 379 bilhões de dólares. A dívida externa caiu de 41% para 14% do PIB. As exportações saíram de 60,4 bilhões para mais de 242 bilhões de dólares. E os investimentos estrangeiros diretos chegaram aos 64 bilhões de dólares. Antes, éramos a décima economia do mundo. Hoje, somos a sétima. Antes, éramos debedores do FMI. Hoje, é o FMI quem deve ao Brasil. A indústria naval que estava falida. Hoje, é a quarta maior indústria naval do mundo. Nossa capacidade de geração de energia saltou dos 82 mil megawatts para mais de 129 mil megawatts. E a inflação permanece dentro da meta há 10 anos consecutivos. Criamos 422 novas escolas técnicas. 18 universidades federais e 173 campos. Um recorde histórico. Antes, 3,5 milhões de alunos nas universidades. Hoje, mais de 7,1 milhões. No mercado de trabalho, as menores taxas de desemprego da história. Chegamos aos 20,4 milhões de novos empregos com carteira assinada. Criamos o Bolsa Família, o maior e mais copiado programa de transferência de renda do mundo. 36 milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta. 42 milhões entraram na classe média. A renda cresceu 52% acima da inflação. Entre os mais pobres, um aumento ainda maior. 108% mais justos e mais fortes. Hoje, somos o primeiro exportador mundial de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. Com o pré-sal, seremos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Somos o primeiro país do mundo a ter um marco civil na internet. Luz para todos, 14 milhões de brasileiros beneficiados na zona rural. Cronatec, mais de 7,4 milhões de matrículas em cursos de formação profissional. Ciências Sem Fronteiras, mais de 83 mil jovens com bolsas no exterior. Prouni, 1 milhão e 400 mil bolsas para jovens de baixa renda. Mais médicos, 50 milhões de brasileiros beneficiados em 3.800 municípios. Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da nossa história. 1 milhão e 700 mil moradias entregues. Com Dilma e Lula, o Brasil mudou e vai continuar mudando.